O mundo universitário está de volta. Dados do Tribunal Superior Eleitoral, tem apontado a diminuição do eleitorado jovem em vários estados do Brasil, principalmente pertencente à faixa do voto facultativo, dos 16 aos 18 anos. Essa é uma tendência observada em todo o país, mostrando o descolamento dos cidadãos mais jovens da democracia. O voto aos 16 anos foi um passo importante para a democracia do país e uma conquista do movimento estudantil. Desde o início da década de 80, os jovens brasileiros começaram a se interessar e se incorporar cada vez mais dentro da política nacional. Porém, é notável que essa participação vem diminuindo de alguns anos para cá. Esse fato pode estar atrelado à falta de informação dos jovens, que hoje parecem não ter mais interesse sobre o que acontece na política de seu país. Se nós levarmos em consideração a crise que vive o jovem brasileiro hoje, vamos ter que analisar algumas variáveis que são capazes de conduzir a uma juventude, a se distanciar um pouco da intervenção política no país. Mas quando nós pensamos em eleger alguém de uma sociedade como a nossa, tão complexa no que diz respeito às formas de organização política, às coligações partidárias, os interesses políticos isolados, os interesses econômicos que conduzem o processo político do país, nós não podemos, eu acredito, não acredito que seja possível fazer uma análise imediatista sobre a razão que um conjunto de jovens deixem de votar. De acordo com os dados divulgados pelo TRE do Rio de Janeiro, houve uma queda de quase 50% do eleitorado jovem entre 16 e 17 anos. E isso se reflete em todo o Brasil. Segundo o TSE, o número de eleitores jovens com voto facultativo também diminuiu no país inteiro. Eu decidi não votar justamente pela causa de... Eu ainda estou indeciso e eu acho que ainda não estou preparado, porque mesmo que as pessoas achem que um voto pode não ser nada, na verdade um voto pode causar um grande estrago. Mesmo que as manifestações de junho do ano passado tenham sido formadas em sua maioria por jovens entre 14 a 25 anos, hoje não vemos reflexos dessa participação na política brasileira. A mobilização do ano passado, junho do ano passado, deu conta de que tem uma juventude com uma indignação reprimida, com uns reclames reprimidos e que eles precisam de espaços para se posicionar. Nós precisamos entender de que tipo de jovem nós estamos falando, qual jovem que nós estamos falando. Nós falamos do jovem da classe média, esse jovem pode não estar votando, mas estão nas redes sociais, se comunicando, discutindo assuntos dos seus interesses enquanto jovem e de qualquer forma assuntos de cunho político. Se nós falarmos do jovem de periferia urbana, esses estão tendo uma dificuldade muito grande em conviver com o Estado, repressivo com o Estado que não deu conta das suas responsabilidades enquanto Estado democrático e direito para esse grupo social. Eu gostaria de falar, por exemplo, para um jovem que está aqui na universidade, com esse eu lido aqui de forma direta, né? Eu recebo aqui na universidade hoje um jovem, o meu aluno é o jovem oriundo da periferia rural e urbana desta região. E esse jovem que chega aqui à universidade, ele chega depois de um processo seletivo bastante efetivo. Para ele chegar à universidade, além dele ter que transpor as barreiras de falta de recursos materiais, baixo poder econômico, que essa turma que está chegando aqui vem dessas origens, ele também tem que ter um nível de capacidade cognitiva para passar em processo seletivo, tipo vestibular, ENEM, esses instrumentos que estão aí, que não dão conta de comprovar capacidade cognitiva, mas de qualquer maneira são instrumentos que conseguem interditar a vinda em massa de jovens para a universidade. E esse jovem quando chega aqui, imaginar que ele tem interesse em intervir, em votar, em eleger representante numa sociedade de democracia representativa tão falha como essa, significa um esforço muito grande, né? O que não quer dizer que esses jovens não tenham consciência crítica. Eles têm consciência crítica. E para a Bahia, que possui quase 15 milhões de habitantes, um único voto faz toda a diferença. E é o que acredita Matheus, que mesmo optando por não votar nessas eleições, se considera um cidadão consciente. Eu acho que sim, porque uma pessoa que ela votando errado já causa uma coisa totalmente diferente e pode modificar muita coisa no governo. Que é justamente porque quem não vota, já é um voto a menos que poderia ter sido utilizado para a melhoria nas obras públicas ou em todo o projeto para a população. E as eleições estão se aproximando. Domingo é dia de exercer a sua cidadania e, sendo jovem ou não, tentar melhorar a estrutura política do nosso país. O Mundo Universitário volta já! Mundo Universitário Mundo Universitário